Pessoal, queria convidar vocês para conhecerem a plataforma do projeto O Brasil para o Povo Quer. É uma plataforma interativa, onde vocês vão poder participar da construção do nosso programa de governo para o Brasil, falando sobre temas que são essenciais ao desenvolvimento do povo brasileiro. Hoje nós lançamos a plataforma com o tema de combate à fome e à miséria. Então entre e participe de sua opinião, sua sugestão, o que nós poderíamos fazer para enfrentar esse problema. Tanto o PT como a Fundação Perseu Abrams querem muito a sua participação.